Apesar de famosos e poderosos, eles também são muito parecidos com a maioria das pessoas, quando o assunto é casamento. É, nós separamos aqui alguns casos que aconteceram com as celebridades para comentar. E claro, o que nos interessa com isso é tirar algum aprendizado. Então, vamos começar com uma coisa que acontece muito mais com as celebridades que com a maioria das pessoas, nós, réis mortais, né? Eles mal se casam e pronto. As revistas e redes sociais já estão falando do divórcio. Vamos acompanhar. Assim como uma boa história, todo mundo espera que o casamento tenha um final feliz. Mas, diferente do até que a morte os separe, muitas celebridades enfrentam fracasso na vida a dois. E o fim pode ser muito mais rápido do que se imagina. Vitor, da dupla Vitor e Léo, casou-se em fevereiro com a apresentadora Claudia Swarovski. Apenas seis meses após o enlace, o casal anunciou uma separação amigável. Vitor diz que a decisão foi de ambos e a culpa ficou para a incompatibilidade. Nicolas Cage e Elisa Presley só ficaram casados durante três meses. A filha de Elvis Presley disse que o casamento com Cage foi um erro. Já o ator declarou ter se precipitado. Setenta e dois dias. Esse foi o tempo que Kim Kardashian e Chris Humphries usaram a aliança na mão esquerda. Rumores de que o jogador de basquete era grosseiro e que a socialite era festiva demais podem ter sido o motivo da separação dos dois. Em 2001, após um mês e meio de namoro, a atriz Patrícia de Sabri e o cantor Fábio Júnior decidiram juntar as escovas de dentes. Eles se casaram numa cerimônia para trezentos convidados. E depois de dezenove semanas e meia de união, já anunciaram a separação. Casar num castelo com tudo que tem direito também não garante longa vida aos noivos. Ronaldo e Daniela Sicarelli que o digam. Os dois ficaram casados menos de três meses. A iniciativa de sair de casa partiu da modelo, que só depois de muito tempo afirmou ter sido traída pelo jogador. Mas nada supera a rapidez do fim do enlace de Britney Spears e Jason Alexander. Dois dias depois de se casarem numa capela em Las Vegas, Os dois caíram em si e pediram a anulação do casamento. Então, não faz sentido que uma pessoa se prepare tanto para um casamento, especialmente as celebridades, que normalmente casam numa cerimônia muito cara. Faz aquele alarde todo, aluga o local, vestido cara, enfim. Tudo aquele preparativo e depois de alguns meses ou pouco tempo mais, eles se separam. O que pode estar por trás disso? É, sem contar, Renato, é que eles sabem que todo mundo no mundo vai saber, né? Exato. Quer dizer, a perda é pior ainda, né? Porque se você fizesse isso lá escondido, ninguém soubesse, tudo bem ainda, né? Mas não, eu vejo que muita coisa tem a ver com o meio artístico, que é mais emotivo. As pessoas, elas, no meio artístico, né? Elas usam bastante as emoções, porque é arte e tal. Então, quando você é mais dado às emoções, é difícil você usar a razão. E uma decisão tão importante como o casamento, muitas pessoas vão só pelo que sentem na hora. E o casamento exige o uso da razão, que é o planejamento, né? Nós vemos que, infelizmente, isso se aplica não só a celebridades, mas a maioria das pessoas. Infelizmente, as pessoas colocam muita preparação para o dia do casamento, para o dia da noiva, para a cerimônia de casamento. É a limusine, é o bolo, é o vestido, as fotos, o vídeo, o DVD, a lua de mel, tudo e todo investimento vai ali. Quando eles voltam da lua de mel, isso se não for antes, eles já não sabem como lidar com o conviver de duas pessoas. Por quê? Porque não houve preparação para aquilo. Eles acharam que, simplesmente, o amor iria ajudá-los a lidar com os problemas. E nós sabemos que não é assim. E o que acontece também é que, às vezes, a pessoa se entrega a uma aventura com uma pessoa que ela nem conhece direito. Mas, porque sentiu. Ela sentiu muito amor, atração, gostou do toque, da conversa daquela pessoa. E ela entra naquele relacionamento. Só que, às vezes, as celebridades, infelizmente, têm essa dificuldade, né? Porque, às vezes, aquela pessoa, ela só está querendo aparecer. Aparecer, ganhar em cima da outra, né?